Beleza, tá aí mais uma reportagem na tela do nosso programa Balanço Geral de hoje, duas horas e vinte e oito minutos. Poxa gente, mal começou o programa, já tá na hora de encerrar, já tá na hora de encerrar o programa. Vamos lá então, eu quero agradecer demais o carinho da sua companhia e da sua audiência, dizer que amanhã é terça-feira e amanhã vai estar o programa aqui de volta ao normal, com as notícias, entrando no horário certinho. Hoje mesmo foi só pra mostrar o cenário novo pra vocês, porque realmente o negócio tava bastante corrido aqui, viu? Hoje, mostra mais uma vez aí, ô Jefti, hoje, rapaz, a gente fez aqui realmente das tripas a coração pra conseguir estrear aqui esse cenário novo. E é isso, agora você vai ter mais dinamismo, né? Mostra aí essa imagem aí, Jefti. Mostra essa imagem aí que você tirou, essa daí que você tirou agora, que você enviou aqui pra mim. Achei legal porque mostra o Balanço Geral de São Paulo, o Balanço Geral de São Luís e o Balanço Geral de Bacabal. O Jefti conseguiu agora ali pra mostrar pros telespectadores que nós estamos realmente seguindo essa tendência, né? Não é uma mudança de logomarca que eu fiz, que a nossa equipe fez. Na verdade, veio lá da Record, porque hoje tá mudando a logomarca em todo o Brasil. Não só a logomarca, você vê que até o negocinho aqui de colocar a hora certa, o negócio de botar aqui o número do Israel, que é o nosso GC, o gerador de caracteres ao vivo, tá tudo novo, né? Tá tudo novo. É, minha amiga. Olha aí, ó, o cenário lá em São Paulo. Cenário em São Paulo, cenário em São Luís e aqui Bacabal, ó. Tudo do mesmo padrão, nas mesmas cores. Coloca o nosso GC aí, Jefti, com o número. O nosso GC também igualzinho o GC lá da Record de São Paulo e de São Luís. Bota aí o GC, olha aí, ó. Legal. Você tá vendo aí, Renato? Bacana, né? O programa hoje foi o programa mais rápido da história. Porque também nós começamos o quê? Uma e meia? Uma e... Uma e trinta e três que nós entramos no ar. Aí teve uma queda de energia em quase toda a cidade de Bacabal. E aí agora já é a hora de encerrar o programa, já é a hora de dizer tchau. Mas é isso. Eu vou encerrar o programa de hoje com imagens do nosso cenário, com a nossa nova trilha e com toda a nova identidade visual e o pacote gráfico de vinhetas da Record TV, do programa Balanço Geral A e o Cidade Alerta também. Tanto nacional como local de São Luís, tá todo novo. E tá vindo aí o nosso Cidade Alerta de Bacabal, que vai ser apresentado pelo Nonato Carvalho também com cenário novo. Uma maravilha tudo isso, pra proporcionar maior qualidade a você, amigo telespectador, que se liga aqui na tela da nossa TV Cidade Bacabal, na tela da nossa Record TV. Então, Jeft, você vai fazer assim, você vai deixar rodando a vinheta aqui, ó, rodando a vinheta, passando, vai botar a trilha e o Eric vai fazer uma geral aqui no nosso cenário pra encerrar essa edição do Balanço Geral. Saúde e paz, minha gente! E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fui! Fui! E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Distribuindo o que é bom. Baixe agora mesmo o app da Friobom e faça seu cadastro com CPF ou CNPJ e aproveite as melhores ofertas da Friobom. Mix Matheus Bacabal. Bom no varejo? Melhor ainda no atacado. Easy Shop Portadora. Comprar da China? Agora ficou fácil. O Boticário. Aonde tem amor, tem beleza. E Paraíba, o maior centro de compras da cidade. Sucesso em qualquer lugar.